E aí pessoal tudo bem hoje eu trago para vocês uma dica muito legal de como está abrindo um coco assim ó inteirinho sem quebrar ele ele vai sair perfeitamente inteiro com água com tudo de um jeito bem fácil seu corpo vai sair desse jeito quase completamente descascado com apenas algumas coisinhas para retirar então a gente é uma dica sensacional mesmo vale a pena é um jeito fácil de você tá abrindo pouco tirando essa casca dura aqui ó que ele sai limpinho prontinho para ser utilizado então a primeira coisa que você vai fazer você vai pegar um pouco assim ó seco inteirinho e com água sem tirar água tem gente que tirar água mas eu prefiro deixar com a água e eu vou levar esse coco para geladeira para o congelador e vou deixar ele lá gente por 24 horas amanhã eu volto para a agora a gente tá abrindo esse coco aqui ó é uma dica muito legal mesmo vale a pena você conferir e aqui está o coco depois de 24 horas na geladeira então agora a gente vai abrir ele voltar aqui para a uma pancada agora esse coco ele tem que deixar ele aqui uma meia hora fora da depois que você tira da geladeira você deixa ele uma meia hora antes de você abrir esse é o segredinho importante você deixar ele meia hora no mínimo aqui ó e para facilitar na hora de tirar a casa aí ó agora é muito fácil você vai pegar um martelinho ou uma faquinha alguma coisa para você bater na casa e aí ó você vai dar dando batidinhas e aí vamos nele aqui ó para quebrar a casa pode bater e vai ficar mais fácil na hora de bater com martelinho se você apoiar ele em cima de uma madeira fica mais fácil como eu tô batendo na mão por isso que tá mais difícil você começa a bater olha a facilidade aí a casca já vai soltando e aí E aqui ficou nosso coco, ó, completamente sem a casca dura, essa casca aqui, ó, que é super difícil de tirar, ele já sai quase todo descascado, ó, ficou algumas coisinhas apenas aqui daquela casquinha pra tirar, agora, ó, você deixa ele terminar de descongelar pra tirar a água que tá aqui dentro, porque, ó, é um jeito fácil, prático, maravilhoso de você descascar o coco sem muito trabalho, espero que você tenha gostado dessa dica, se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal, tchau, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus, beijo! E aí